Existem privilégios na vida, que só a Costa Verde te oferece. O privilégio do lazer na natureza. O privilégio do lazer no condomínio. O privilégio do lazer em casa. Seja o que for privilégio para você, sair é o seu lugar. Bem-vindos ao Privilégio Sair Condomínio Reserva. O seu próximo endereço entre a serra e o mar é aqui. Localizado na Costa Verde do Rio de Janeiro, a 6 minutos de Mangaratiba e a 1 minuto do Shopping Sair Village, o Sair Condomínio Reserva traz o seu caminho para a felicidade. Com terrenos de 180 a 240 metros quadrados. É uma área de lazer de clube para você viver a vida que merece. Quer mais? No SAI, teremos uma super novidade. O Jet Ski Sharing. Um sistema para você aproveitar todos os benefícios de ter um Jet Ski com mais praticidade e comodidade. A sua porta de entrada para viver momentos incríveis em contato com o mar. E ainda tem mais. Os 30 primeiros compradores ganharão o curso para habilitação de motonauta e a Raiz Amador. Aproveite nosso pré-lançamento e participe da promoção. Comprou terreno? Ganhou o projeto da casa. Saí Condomínio Reserva. O maior privilégio da sua vida será viver aqui.